É um privilégio para nós todos, setubalenses e azeitenenses, termos aqui esta força da democracia, antes e depois do 25 de abril. É importante assinalar esta força da formação cívica, porque as coletividades de cultura, caralho e desporto são isso mesmo, uma força da formação cívica. O presidente da Câmara Municipal de Setubal apontou no dia 25 o protagonismo que o movimento associativo assume na sociedade portuguesa. André Martins congratulou-se por Setubal ter sido escolhida para a realização do Congresso do Centenário da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. O Altarca fez a abertura do encontro realizado no Fórum Municipal Luísa Todi perante 200 delegados de todo o país e o encerramento contou com a participação do presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa atribui à rede associativa um papel determinante, em particular em momentos de crise nacional e mundial. O papel de construir todos os dias a coesão e inclusão social, de combater o isolamento, de manter a saúde e o bem-estar, de olhar para as pessoas e para as comunidades, para trabalhar pela democratização do acesso ao desporto, ao lazer, à cultura. O reconhecimento da importância do movimento associativo levou o chefe de Estado a condecorar como comendador da Ordem do Mérito o presidente da direção da Confederação Portuguesa das Coletividades, João Bernardino. Antes de entregar a André Martins uma placa que reconhece a Câmara Municipal como parceiro do ano, João Bernardino agradeceu à autarquia o apoio ao movimento associativo. O dirigente associativo assegurou que o trabalho em prol das populações é para continuar. Cá estamos e estaremos para fazer mais e melhor associativismo, para termos um melhor país. Essa é a nossa disponibilidade. Após a abertura do Congresso numa conferência sobre a história do associativismo popular no último século, o professor e investigador da história contemporânea portuguesa José Pacheco Pereira lembrou que na origem do associativismo esteve o mutualismo.